Olha isso! É um monte, será que vai derrubar? E aí galera! Beleza de nata com vocês Com mais um vídeo, estamos aqui galera E hoje Nós vamos assistir uma parada Que eu gostaria muito de fazer aqui no canal Mas que dá muito trabalho Um canal gringo Acabou fazendo, eu vi no canal dele E eu achei muito interessante Porque eu não faço, porque a frequência de vídeo aqui É muito grande E dá um pouco de trabalho realizar isso Mas é basicamente um teste Só que esse canal galera é muito bom mesmo Eu recomendo, se você não é inscrito Se inscreve lá, é um canal gringo Só que não tem fala, ele usa o editor da Rockstar E faz alguns testes Usando o editor da Rockstar E fica muito bom Fica muito bom mesmo mano Então, seguinte É basicamente É... Eu acho que é a tradução assim Passos podem te matar Uma coisa assim Só que ele usa alguns pássaros Pra tentar derrubar um avião malandro Então Cara, deve ser muito louco Enfim, vamos dar o play aqui Lembrando que o vídeo original O canal tá na descrição Aí você pode clicar e inscrever no canal E também galera Pra shake mods mano Se você joga um GTA V no PC Playstation 3, Xbox 360 E precisa de grana Pra ter mais... Pra curtir mais o game Eu sei que tem muita gente Ah, melhor... É... Ter muito dinheiro assim Perde a graça Velho, na verdade não Porque é muito difícil você conquistar É... Dinheiro no GTA V E tipo assim Você pode pegar uma grana Comprar um complexo E gerar dinheiro E não usar aquele dinheiro E usar só o dinheiro Que você ganhou dentro do jogo Enfim, na descrição É... Tem o link da Shake Mod Você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto E... O pacote 750 mil Até 20 bilhões É muita grana Então, bora lá Dar o play aqui nesse vídeo Que vocês querem ver Vamos lá O canal é o... Jan... Jan Tsu Ó o pássaro Ó o pássaro Ó o trevão Ah lá, ah lá, ó Pássaros podem matar pessoas? Será que isso é possível? Olha quantos pássaros tem aqui, velho É muito... Cara, essas animações são demais, velho São demais Ah lá, ó Cenário 1 Pássaro versus homem Vamos ver Ó o trevão Cara, é muito bom É muito bom Sério Sério É muito bom Canal de qualidade Qualidade Ó lá, ó Primeiro teste É, não Não pode Sobreviveu O trevão O trevão que é o... É o tester Ó o trevão que é o tester Ó lá Cenário 2 Pássaros versus motocicleta, né? Ó lá, ó É muito bom É muito bom O canal desse cara é muito bom É basicamente o que eu faço Aqui eu não faço assim, né? Usando o editor da Rockstar Eu fico falando e tal Assim é mais da hora, eu confesso Mas dá muito trabalho pra fazer Não dá pra ter uma frequência boa de vídeo Morreu o pardalzinho Morreu o pardalzinho Sobreviveu Já comecei a suar, véi Vou tentar colocar a tradução em... Português, véi Aí Pássaros versus o avião, hein? Um só, hein? Vamos ver, vamos ver Cara, tem uma mulher ali na prancheta Tem um pígado ali Olha lá Você liga Mano, colocar um avião pra bater com o pássaro É mudar muito trampo, véi Você não tem noção Perdeu Caraca, olha a galera de pássaro Olha só Olha isso É um monte Será que vai derrubar? Vai Ah, derrubou Derrubou, cara É, um só Será que ele vai fazer mais algum teste? Cenário Killer Killer Bird Versus Man Pássaro Matador Versus Homem Qual que é o pássaro? Outra Olha lá Olha lá Olha lá o pássaro Olha lá o pássaro O pássaro matador Ih, rapaz Será que vai agora? Olha lá o pássaro Parece uma pomba Parece uma pomba, né? Pomba é matadora, véi Pomba é com pomba não Pra você ver Que? Que? Não, eu não tô vendo isso, véi Eu não tô vendo isso Ah, assassina Os caras nem apelam, né, véi Laboral Olha isso Tá fumando Tá fumando Tenho certeza que você Mano O canal desse cara É muito bom, véi É muito bom, sério Pra fazer se dar um trabalho, galera Foi uma animação De sete minutos Que ele fez aqui Olha lá o pássaro fumando No ombro do Trevor Então quer dizer Muito, muito bom Olha lá, olha lá, olha lá Ai, cacete Caraca, a vaca tá cagando ali Bom, pessoal O negócio é o seguinte O canal desse cara É muito bom Sério Se vocês quiserem que eu veja Mais vídeos do canal dele Comenta aqui embaixo Alguns eu já fiz Que foi o carro Carro barato Versus carro caro O carro de zero Versus carro de É aquele Runner lá, né Que tem paraquedas Tem um modelo runner Que você não precisa pagar nada É muito bom esse canal Enfim Espero que vocês tenham gostado E se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Fica à vontade Pra mandar sugestões Até a próxima E fui Fica à vontade